Esse projeto nasceu de um carinho e uma dívida que eu tinha com o Padre Fábio Então isso foi uma jornada longa, de muito estudo, de muito trabalho, de muito show, de muito obstáculo Passei por inúmeras coisas, mas sempre quis honrar, primeiro, com a palavra do Padre Fábio Pela figura dele, que sempre foi um homem de caráter, que sempre entregou tudo aquilo que ele vinha a público expor A gente sabe o quanto ele era honesto, justo, verdadeiro, então isso tudo caía sobre mim Porque quando eu estou falando de uma figura que não está presente, eu preciso respeitá-la ao máximo e ser como ele E também, claro, honrar com a minha palavra que eu fiz diante de vocês, uma live de quase 800 pessoas ao vivo A experiência de poder ter assistido o documentário do Padre Fábio, que fez, faz, e me atrevo a dizer mais ainda Que sempre vai continuar fazendo parte da história de todo o povo barrosense Acho que foi uma experiência única, singular e ímpar Me conquistou pelo seu carisma também, pelo seu exemplo E digo que é um forte exemplo a ser seguido Não só por aqueles que se sentem atraídos à vida sacerdotal, mas acho que de todo cristão O importante é permanecer sempre com Jesus Cristo Marina já é uma menina que a gente já conhece desde pequena Mas de um talento fora de série Mas ela teve uma iluminação divina Porque em Barroso não se tem nenhum registro de tal forma, de tal maneira, como ela conseguiu Juntar todas as peças e fazer esse documentário tão marcante Eu tenho muita gratidão, primeiro a Deus E em segundo, a Marina Lunara, por esse presente tão bonito Que Deus abençoe ela E eu, se eu tiver a oportunidade um dia De levar minha bisneta também Pra assistir esse documentário, eu a levarei Obrigada Marina Obrigada Deus E obrigada Padre Fábio O homem, ele é eterno Quando seu trabalho permanece Obrigada Padre Fábio